Os trabalhos até o momento estão muito bons dentro do que a gente idealizou para a semana. Temos o último trabalho tático hoje, onde vamos procurar trabalhar mais algumas situações que nós imaginamos para o jogo. Os atletas estão tranquilos, sabendo do momento decisivo que é. Mas nós temos, volto a dizer, um grupo experiente que sabe também lidar com esses momentos. São jogadores de qualidade e o Zago está vendo na sua equipe do que precisa. Então, eu não posso também ficar muito só esperando o que o Inter vai fazer. Claro que a gente faz treinos em cima do que a gente imagina, do que possa ser o adversário. Temos posicionamento também, características de jogadores. Mas muito também nós trabalhando com a nossa equipe em cima daquilo que a gente tem feito na competição para que possamos repetir um jogo de nível novamente, como foi o primeiro, para a gente ter a condição de chegar muito forte para esse jogo e buscar o dinheiro. É a minha primeira final de Gauchão. Então, claro que a gente sabe que o Inter é grande, é gigante, mas a nossa vontade de vencer é muito maior. Então, pode ter certeza que não só eu, como meus colegas, está encarando isso como uma grande oportunidade. Confesso que eu estou até um pouco ansioso, por mim poderia ser hoje ou amanhã esse jogo. Estou um pouco ansioso para que isso aconteça. Mas, claro, manter a tranquilidade, manter o foco e pode ter certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Tchau. Tchau.